Música Se você é estudante dos cursos de graduação ou pós-graduação da UFSM, fique atento. As inscrições para a Jornada de Jovens Pesquisadores da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, a AUGM, estão abertas até o dia 10 de junho. As jornadas ocorrem de 25 a 27 de outubro na Universidade Nacional do Leste, no Paraguai. Para mais informações, acesse o endereço ufsm.br.sae ou telefone 3220-8774 ou ainda o endereço de e-mail que aparece na sua tela. Nandressa Catani, Repórter TV Campos.